Eu amo de morrer, a Rússia para mim hoje não é meu segundo lar, é o meu lar. Cheguei aqui em 2013, então quando eu cheguei a família não tinha me acompanhado ainda. A violência aqui, eu vou falar que é zero, mas para estrangeiro ela é praticamente zero. Tem dificuldade com o visto, porque aqui você entra ou como trabalhador, ou como estudante, ou como turista. Turista há 90 dias, estudante durante o prazo da sua universidade, durante o prazo do seu curso, e trabalho durante o prazo do trabalho. Tudo bem, nós não temos interesse em fazer vida aqui, nós temos muito médico, tudo bem. Mas no período que eu esteja cursando o meu curso, por exemplo, favoreça que a minha família, porque se a minha família vier aqui, é dinheiro que você não gasta aqui, é economia, mas está girando. Eu amo de morrer, eu amo de morrer, eu amo de morrer.